E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um bem rapidinho, eu só tô precisando de um favor de vocês. Eu tenho... tenho ficado muito feliz porque eu tô conseguindo bastante coisas que eu queria, que eu quero na verdade. Então, por exemplo, os inscritos aumentou bastante bem rápido. Minha meta pra esse ano era ganhar mil inscritos e tipo, eu pensei que em setembro talvez eu já estaria com inscritos. Mas é em março e eu já tô com quase mil, eu já tô com 910 por aí, então já é bastante assim. Então, eu precisava de um favor de vocês. Eu quero saber, eu quero sugestões de vídeos. Tem muita gente pedindo pra fazer vídeo e principalmente vídeos de perguntas, mas mandam as perguntas separadas e eu me atrapalho um pouco. Até porque eu não tô acostumada a fazer isso. Então, eu vou fazer um vídeo de perguntas sobre mim, sobre qualquer pessoa. Mas tem outro vídeo de perguntas que eu quero fazer também, que é com os meus amigos e eu tenho um melhor amigo. E muita gente já me pediu pra gravar vídeo com ele. Eu vou gravar sim, eu só preciso de um dia porque tem sido nada fácil assim na escola. Entrou matérias novas e provas e trabalhos e coisas diferentes que a gente não tava acostumada e esse ano vai ter e tem. Então, tá bem dificilzinho assim de eu me arrumar. Mas enfim, eu queria sugestão de vídeos, sei lá, Suzy faz vídeo de receita, eu sei que você gosta de cozinha, então faz vídeo de receita. Faz mais tags, faz mais desafios, faz mais vídeos tipo filminho, faz mais vídeos de maquiagem, faz... Sei lá, deixa sugestão. Eu tava pensando em mudar o nome aqui do canal, que é Suzy Makeup. Porque assim, no começo eu até que falava bastante de maquiagem. Só que agora não mais, eu faço mais vídeos normalzinhos assim, nem falo tanto de maquiagem. Mostro produtos sim, mas não faço tutorial. Assim, não que eu não goste ou que eu perdi o costume ou que eu não gosto mais de maquiagem. Mas sei lá, eu parei, não sei porquê. Então, se vocês querem que eu volte, o nome do canal é Makeup. Então, tipo, não tem, sabe, tudo isso pra se chamar Makeup. Então, se vocês acham que eu devo mudar, pra que nome... Eu tava pensando em deixar Suzy Farias mesmo, que é o nome do meu Instagram, do Kiwi. Como as pessoas me chamam que é Suzy mesmo. Então, eu tava pensando em deixar sim. Se vocês acham que Suzy Makeup é eterno, que eu não devo mudar, deixa aqui embaixo. Sugestões de vídeos e tudo que vocês querem que eu faça ou que... Quadros novos. Essas coisas assim, tudo que vocês veem em outro canal, nos canais grandes. Punina Secrets, Camila Coelho, Quarta dos Fundos, Kéfera, não sei. Farquile, Fabi, Tassiele. Não sei, se inspira, me ajuda, sabe, pra o nosso canal crescer mais. E assim, a gente poder alcançar as nossas metas todos os anos. Então, é sendo muito braço assim, porque a gente, quando eu falo, eu amo fazer assim, não sei o que. E eu falo com a mão, falo com a boca, e falo me mexer, não sei o que, com o cabelo. Que nojo. Quero mandar beijo também pra Carol. Beijo, Carolzinha aí de Maceió, gente. Ela é linda. Ô, mina meiga. Gente, é bafo. Então, é isso. Tem várias pessoas aqui. O Matheus Ops, por exemplo, é um deles. Já gravei mais dois vídeos com ele, vou postar pra vocês. Com o Lucas Henrique, que, nossa, tem a Giovana, gente, me pedindo muito, há muito tempo. E eu preciso gravar, gente. Cadê o tempo? Não tem tempo, né? Não tem. E, sei lá, com o Lucas Henrique, com a Casey, com o Henrique mesmo, com o Paulo, com a Eduarda, com a Larissa, com a Yasmin. Com muita gente. Beijo pra todo mundo. Tá isso. Me ajudem. Deixa aqui embaixo. Tudo que vocês querem que eu faço. Só que demorar. Os vlogs estão muito, muito, muito... Longos. Estão muito curtos. Hoje eu falei, eu postei um vídeo ontem, aí eu comentei hoje com uma amiga e falei Ai, gente, meu vídeo ficou com 22 minutos. Eu acho que eu preciso editar mais, editar melhor e gravar menos coisa. Não! Quanto mais novo, melhor. Se fosse de uma hora eu assisti, não sei o quê. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de vlog, assim, no máximo 15, 17 minutos. E o meu ficar com 22, então ele é bem longo. Depende também, tipo, se eu ir na sequence, gravar. Nossa, gente, por mim eu fico o dia inteiro. Mas se é outra blogueira que eu gosto, mas não tanto, eu sou tão fã e não me identifico tanto. Se for menor, tipo, 9 minutos eu gosto, sabe? Eu não acho que tenha necessidade de ser bem longa. Então, fica a critério de todo mundo. Tem gente que gosta de vlog longo, tem gente que acha que não. Pra mim tem que estar médio, tipo, 10, 12 minutos. O meu ficou com 22, então, tipo, tá muito longo. Mas tem gente que gosta. Fazer o quê, né? Tem que agredirar um pouco de todo mundo. Então é isso, me ajudem. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!